Dab, acabou a vendedora Alpa? Dab, acabou o buchinho? Dab, pra onde a gente vai? De verdade, acho que é o sonho de todo mundo que ama carro. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Começando a gravação! Oi? Começando a gravação. Caguei. Eita, porra. Tá gravando isso, tá, Carol? Eu sou um velho, Gabriel. Tá gravando tudo. Faz o bigodinho, faz, gente, de gravar. Cadê o barbinho de ver? Calma. Eu não quero dormir no sofá. Até porque na minha casa não tem sofá. Não, eu devia fazer um vídeo só de make-off, tá ligado? Como é que é por trás dos bastidores do Brasil? O Gabriel vai causar com essa parte. Cala a boca, Carol. Tira aqui, Igor. O barbinho tá bonitão aí. Não exagera, amor, sim. Não tô bonito, eu fiz a barba, ó. Sim. Tô tipo o Gustavo Lima. Sabe que ele só tomou um milhão menos que ele, mas o resto é igual. Todo mundo comenta um milhão. Ah, 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 ah. Vai, vai, vai. Põe, vai, 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 vai. Você gritou com a gente? A Ana ficou chateada. Deixa eu gravar. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby E rapaziada, a gente vai falar de uma coisa que vocês sempre me pedem muito Tipo, Duby, acabou a vendedora Alpa Duby, acabou o buchinho Duby, pra onde a gente vai quando quer fazer um rolê de quinta-feira? E é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo Então já peço que você compartilhe todos os seus grupos de carro Dá essa força de verdade Que é pra galera saber onde tem um rolêzinho Pra você poder expor seu carro, pra você poder ver carro dos outros Pra gente dar um rolêzinho de boa, seguro e tranquilo, fechou? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo Bom rapaziada, seguinte mano Já faz muito tempo que eu venho querendo achar um rolê pra todo mundo Um rolê que seja seguro Que dê pra expor bastante carro Que dê pra gente, sei lá, fumar um aguile Que dê pra comer Que não tenha problema com a polícia Que dê pra, mano, curtir o rolê, sabe? Pra você que gosta de carro e curtir o rolê Tem um evento aqui do lado de casa Chamado All Cars Club Em parceria com Rondeiros Vou estar aparecendo o Instagram deles aí Eles fazem um evento aqui na frente da PSP Market Muito bom Aqui na Zona Sul de São Paulo Foi 200, 300 carros É de boa O problema que aconteceu foi o mesmo que tinha acontecido comigo Muito carro A galera perdia noção E ia acabar acontecendo A mesma coisa que aconteceu lá na Avenida Europa A galera perdeu a noção Os emocionados ficarem se achando E acabar dando merda Atroplando alguém Batendo algum carro Há mais ou menos uns 8 ou 9 meses A gente começou a fazer um evento No Rei do Óleo Marginal de ET 24 horas lá É um puto espaço A polícia apoiava a gente Então ficou muito bom Pra gente conseguir fazer evento Como o espaço é grande A gente conseguiu colocar food truck pra galera Então tinha hot dog Tinha pastel Tinha lanche A galera sentava no canto Fumava um narga Ficava tipo curtindo o rolê De boa No último evento que a gente fez Isso faz já alguns meses Uns dois meses pelo menos Os emocionados chegaram no rolê A gente não tinha equipe Pra poder organizar Porque Era um negócio que eu fazia Totalmente de graça Pra todo mundo O dono do Rei do Óleo Fazia de UTS1 Inclusive Dias, muito obrigado Fazia de graça pra todo mundo A galera Meu Foi Começou a dar cavalo de pau Um grupo de moto Fechou a marginal Local ali Ficou Empinando moto Foi uma Causa Ela é bonito de ver É Mas tem local pra isso Não era lá No meio do rolê Quem quiser Curtir Acelerar Vai pra Sei lá Pra Bandeirantes Pega a marginal expressa Longe Depois volta Deixa a gente curtir o rolê lá Tá Quando teve esse rolê A gente acabou com o rolê do Rio do Óleo Meu Foram Naquele dia Foram se eu não me engano Em média de 350 carros Que passaram pelo local Entre Entrar Expor Parar na rua do lado E etc Porque dava para na rua do lado Porque a polícia tava ajudando a gente Um rolê muito louco Que a gente fez pra você Se tinha saindo barulho De fundo Desculpa É que a gente tá cozinhando aqui Porque é hora do almoço O que a gente montou Agora que já tem uma equipe melhor A gente juntou o Rio do Óleo Esse aqui é o Rio do Óleo Certo? Não Ele é o espaço Que cede pra gente É o dono da porra toda Ele se juntou Com o Dub Brasil Que é esse daqui do lado No caso Pode ser eu também Mas esse é meu logotipo Como não dá pra fazer um evento sozinho E na prática Desde o início na verdade Eu tive a ajuda Desse outro aqui Que é o Outliers Dive Club Ele é um grupo de carro E eles me ajudaram Muito desde o início Eu tive muita ajuda Do Eder Abou Do Thiago Bortoto Do canal Abakei Do Atademy Meeting Do Michael Fury Muita gente me ajudou Mas quem foi fixo mesmo Foi a Outliers A gente se juntou Com mais um clube Drive Cars Club E agora Com essas três equipes Se unindo Pra poder organizar A gente vai fazer um rolê Galera De verdade Acho que é o sonho De todo mundo Que ama carro Como que acontece galera A gente vai fazer lista Pra poder expor o carro Então se você quer Pôr o carro lá dentro É totalmente de graça o evento Se você quer expor o carro Você vai ter que passar Pela triagem Que é onde a gente vai ver Por exemplo A gente tá falando De carro de exposição Então não vai entrar carro Com roda e suspensão Vai entrar carro Com uma cor diferente Com uma roda diferente Uma altura diferente Um kit Um farol Carros de exposição mesmo Vai ter essa lista Essa semana Vai ser exposição Daqui duas semanas Que a gente vai fazer quinzenal Vai ser carros envelopados Vai ser só JTDM Vai ser só Vox Vai ser só Jetta Vai ser só carro preparado Só Chora Boy A gente vai mudando Sempre vai poder atrair Um monte de público E todo mundo Vai poder ir curtir O rolê de graça Então porra Tipo no JTDM Meeting Vamos dizer assim Que parceria com o JTDM Meeting Vai ser só carro japonês Eu tenho um Volkswagen Que vai ser sorteado Inclusive quem quiser Ter esse Instagram Que tá aparecendo Entre meus dedos de tetra Tem o primeiro link Na descrição Vai lá Que tá sendo sorteado De graça E a gente já tá Na metade da meta Pra sortear o carro Trinta mil a gente entrega Eu vou fazer um vídeo Explicando isso pra vocês Mais pra frente Que antes era cinquenta Agora é trinta Mas ó Silêncio Que ainda vai sair o vídeo Pra vocês Enfim Voltando Eu vou para o carro do lado É super seguro Vou curto o evento Curto o rolê Sei lá Quem quiser fumar um arguile Quem quiser trocar ideia Quem quiser pedir um rabo Pra tomar uma cerveja Quem quiser comer Enfim Tá tudo ali Tudo super de boa A gente curte o rolê E depois vai embora Eu não preciso estar Com o meu carro Naquela noite Ali expondo Entendeu E o melhor galera É tudo totalmente seguro Tem um radar na frente Então a gente sabe Que a galera não vai poder acelerar Tem a polícia apoiando Então qualquer um Que causar baderna A gente de uma forma educada Vai tirar De uma forma educada Tipo o animal Seja convidado a se retirar Seja convidado a se retirar Isso Antes que o cadeirante Dê uma voadora Irmão Cruel E é isso galera Eu decidi criar esse evento Esquematizei com todas Essas três pessoas Três clubes E empresas que estão aparecendo aqui Justamente para conseguir Trazer um local Divertido Um local seguro Que a gente possa curtir o rolê Em paz Emocionado Lá não vai entrar A gente vai curtir o rolê E eu espero todos vocês É um rolê de graça É um trabalho que eu estou fazendo Literalmente de presente Para você aí Que está assistindo Por isso que no início do vídeo Eu pedi para compartilhar Porque é um negócio Muito legal Vai ser um ambiente Muito legal Muito saudável Parece político falando Mas é verdade galera Eu não quero ganhar nada com isso Por isso que eu não estou Cobrando nada para entrar Os food trucks estão Entrando de graça Também Não estou cobrando nada deles Nem o Rei do Olho Está cobrando Porque a gente quer Criar um ambiente Onde a galera Possa curtir o carro em paz E é isso que a gente conseguiu Com o Rei do Olho Então Quem puder também Vai nesse Instagram Do Rei do Olho Agradece a eles Porque graças a eles Você deu espaço Para a gente de quinta-feira à noite Que a gente vai fazer esse rolê Fechou? Ah E tem mais uma coisa Que o Barbinha sexy Acabou de lembrar Todo mundo Independente de você Vai expor o carro ou não Tem desconto lá no Rei do Olho É só chegar e falar Eu vim para o lado do Brasil Fiquei sabendo que tem desconto Independente do que você vai fazer Se eles fazem o serviço Você vai ter um desconto Na troca de óleo Troca de filtro Enfim Só colar Que moeda do Brasil né irmão Eu nunca decepciono Manja pouco menino Manja pouco Parceiro Tiago Bortuto O canal dentro da descrição ObaKiTV Segue eles no Instagram Que o maluco é foda Vai dar merda Vai 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 dar merda Vai 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 dar merda A cara do Rodrigo O que foi? O que foi? Pausa para os comerciais? Deixa eu ficar quietinho aqui Ah né Ô torto Torto? Ô torto O torto não É borto O que é esse cara filmando? Você está com medo por que? Eu não estou com medo Só respeito né Só respeito? É Respeito A gente respeita a autoridade Conserve os dentes Respeito é bom e conserve os dentes Respeito é bom e fica fora das grades Aqui é tudo liberado Aqui é tudo nosso Mas a gente tem o respeito pela polícia Certo, tá certo Dá valor à liberdade né Vamos chamar eles para botar a viatura no meio Pode chamar daqui Nossa Você está pensando Fala para os policiales que ficam na frente Vocês ficam atirando para cima? Vocês ficam atirando para cima? Atirando para cima Atirando não Mas só de ele ficar parado do lado Ia ser muito bom Ô Pega as algemas Vamos lá A gente podia chegar para o policial E combinar com ele Vim aqui e pegar E zoar o aborto outro velho A gente vai filmar aqui Para não expor a imagem de vocês A gente queria fingir Um macrolite Com vocês Tipo dando um enquadro Ele só para zoar ele Tipo O que ele falou Na hora que a gente viu a viatura Até não é questão de medo É respeito né A gente só falou Para que a viatura chegou E aí vocês entraram Aí ele falou Não Deixa quieto Eu não vou fazer mais Eu não Pode fazer Aqui está com terça De boa Aí ele não Mas não é o terço É respeito cara Deixa quieto Aí eu falei Na hora eu tive a ideia Porque ele é muito cagão Nesses negócios Pode fazer esse pão De qualquer coisa Não Tudo bem Não Tudo bem Rapaziada Infelizmente Até por questão de respeito Os policiais Até toparam Só que é um risco Com a farda E tal Eles estão com horário De trabalho Então não vai rolar A trollagem Mas vamos ver se a gente Convence eles a fazer Já está acabando o rolê Tem um Cruze O Celta empelopado Pela Autark Com motor de 1.8 Que é Meriva Motor? Motor de Meriva Motor de Meriva 1.8 O Lancer mais bonito De São Paulo Um dia ainda vou gravar Esse carro Mas o dono é muito estrelinha É o China ali A gente vai jogar o videogame Daqui a pouco O Jetta vai ser sorteado Eu sortei o Jetta TSI O Polo do Ale Que está aqui com a gente É bem Vem ter os carros Falou gatinho Vai jogar? Vou jogar Vou jogar Já que não deu Para adorular o Bortoto Acabamos não fazendo Agora a gente vai dar uma aula De drift para ele Porque ele fazendo drift É muito ruim E eu piloto muito mais Eu quando junto com o Barba Então a gente vai gravar E eu vou fazer drift Em volta do Bortoto agora Dar uma aula para esse garoto Ambulância besta Pode cair da cadeira Eita porra Calma o viado Aprendeu Quando você jogar mais de lado Dá um toque no frente E dá um pezinho na embreagem É menino ainda Ele não sabe o que faz Agora eu vou tentar Vai Cara eu fiquei muito feliz Em ver como as minhas aulas te ajudaram Você viu cara Não aquele toque que você deu ali Você viu que eu consegui até aproximar mais Perto de você assim Sim cara As minhas mãozinhas de tetra aqui Tava boa viu Tava Mano eu gravando eu ficava Caralho Será que a GoPro O ângulo de GoPro Tá muito perto Ou ele que tá perto A sua aula Meu Abriu a mente Assim que fluiu A gente tem que ter a humildade De reconhecer Que eu sou o melhor pilot de drift do Brasil Vocês podem ter aula com o Dub É só ligar no 0800 25 25 69 71 Mas é isso aí E o que achou do rolê do Rei do Olho Agora nessa versão 2.0 Essa versão tá bem melhor Organizado Tudo certinho Hoje foi um dia bem legal Curti bastante sessão De parabéns Inclusive Porque antes a gente Começou isso daqui do nada A gente só veio pra um encontro normal Começou a rolar drift aqui também E aí depois De um longo tempo Foi o primeiro drift Que você fez em volta de mim Foi o primeiro drift Que você fez em volta de mim Foi o primeiro drift que eu fiz em volta de você Com a Mona Lisa E agora Com o decado Filme aí Do Veloz e Furiosos E Tamo aí ó Vamos fazer mais e mais Encontro no Rei do Olho Aqui Vai acompanhando aí galera Infelizmente Mano Como você viu Que tá lotado Eu não consegui gravar nenhum carro Sim A gente só acabou gravando Já agora Que de uma a duas horas da manhã A gente decidiu Fazer um driftzinho Pra finalizar o rolê Vai ser muito bom Foi bom Eu quero agora Piadas à parte Agradecer Isso é muito foda Valeu mano Isso é louco Tamo junto Rapaz Você tem noção Eu pedi pro Primo meu Ele tava babando no carro Eu pedi pro morto Dar uma volta O cara Na hora No meio do evento Pegou o carro E foi levar o moleque Pra dar uma volta Foi legal mano Esse tipo de humildade Você não acha Só que seu primo Não falou nada Ele ficou calado O tempo todo Eu puxava assunto com ele Ele tava assim ó Ele falou mano Você realizou o seu da minha vida A hora que a gente chegou Aqui Que ele falou Você realizou o seu da minha vida Isso foi Eu falei Escolhe um carro aí Que eu vou Que eu vou falar com o dono Pra você dar uma volta Aí ele olhou assim Pro seu carro Ele falou assim Ele abaixou a cabeça Tipo mano Esse aí é muito Vou pedir outra Aí eu falei Você gostou desse né Ele Esse carro é meu sonho Eu já vi nos videogames E tal Aí eu falei Eu vou falar com o dono Se ele tiver com um tempinho Eu vou pedir pra ele dar uma volta Aí eu fui lá Falei com vocês Aí deu certo Esse moleque saiu feliz da vida Foi o primeiro encontro que ele veio O primeiro encontro foi Mano Então vai ficar marcado pra sempre Ainda já saiu de lado Daqui a pouco a gente tá comprando um carro de tração traseiro Puta fodeu Eu perdi minha mulher A Carol já entrou no Z Entrou no Z? Olha lá Vixe velho Tia dando Tia junto já Vixe velho Pera que acabou o pneu Se não eu daria uma montinha com ela Mas já era Não velho Se os viados já voltaram pra casa É preciso mesmo Rapaziada Quem quiser O Thiago Bortoto Tem esse carro Tem esse carro Tem esse carro E mais outros carros Todos os carros Lá no canal dele O AbakTV Tem o Instagram também né Instagram Thiago.Bortoto Só seguir lá galera A gente tá sempre postando umas fotos legais Uns stories bacanas Eu e esse cara lindo Maravilhoso E vamos que vamos Sexual seduction Ó Vocês viram que a polícia tava acompanhando tudo aqui ó Cara Agora a gente pode falar Esse cara tava provando Eu conto ou Gu? Não Deixa ele assistir o vídeo agora né E aí Não te trollou? É então Assiste o vídeo aí bonitão Ó Segura a emoção Você vai ver só a quantia chegar na sua casa Nossa Eu mato vocês dois Eu mato vocês dois A gente não tá zoando De verdade A gente levou a câmera E a gente gravou uma coisinha Que você vai descobrir quando chegar Com o vídeo Quando eu assistir o vídeo Eu acho que o vídeo sai amanhã Provavelmente Tá bom Amanhã eu assisto Os caras só vêem É isso aí rapaziada Tamo junto Um beijo do Tetra Valeu Não esquece Segue o cara E é nóis Tamo junto E é o cara